Música Às vezes me esqueço em função da lida De dizer que a vida pra mim é você Se a banca comigo me faz um afago Me alcança um amar que eu vou te dizer Andei pelo mundo sem saber amar E até te encontrar eu não amei ninguém Se acaso fui ruda é contigo, perdoa Pois sou a pessoa que mais te quer bem Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade É luz do meu rancho, na minha querência Da minha existência és a felicidade Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade É luz do meu rancho, na minha querência Da minha existência és a felicidade A gente não sabe da vida lá adiante Mas acho importante pensar no depois Por isso eu me aparto do teu doce abraço E tudo que eu faço só penso em nós dois Não tem mais eu volto junto com a saudade Minha felicidade é estar aqui Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade É luz do meu rancho, na minha querência Da minha existência és a felicidade Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade É luz do meu rancho, na minha querência Da minha existência és a felicidade E tá chegando mais um sucesso do Baudinho Paz, aí Eu já estive nos teus braços Como alguém muito amado Por tuas mãos fui apagado Por tua boca fui beijado Respeitado como um rei Eu já estive nos teus sonhos Já morei no teu futuro Te entreguei um amor puro Fui o teu porto seguro E hoje sei que nada sou Tuas coisas que ficaram Tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume O quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade E a camisola esquecida É igual a minha vida Sem você não tem sentido Já fui teu amor eterno O então pra toda vida A pessoa mais querida A presença preferida Dentro do teu coração Dentro do teu coração O meu mundo era nós dois Na tristeza e na alegria Fui sincero todo dia Teus defeitos eu não via E hoje sei que foi em vão Tuas coisas que ficaram Tuas roupas, teu perfume Tuas coisas que ficaram Tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume O quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade E a camisola esquecida É igual a minha vida Sem você não tem sentido Tuas coisas que ficaram Tuas coisas que ficaram Tuas roupas, teu perfume Tuas coisas que ficaram Tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume O quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade E a camisola esquecida É igual a minha vida Sem você não tem sentido E tá chegando mais uma valsa linda demais Quando as almas perdidas se encontram Machucadas pelo desfrazer Um aceno, um riso apenas Da vontade da gente viver São os velhos mistérios da vida Revenqueados pelo dia a dia Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansado de E ao morrer nesta tarde morena Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam com as águas Passageiras do rio Curuguai E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos velhos e pês Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez E ao morrer nesta tarde morena Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam com as águas Passageiras do rio Curuguai E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos velhos e pês Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez O povo mais dançador de valsa do Rio Grande do Sul está aqui em Canoas Cuida de mim, meu amor Cuida de mim, meu amor Você é minha paixão Você já fez a morada Dentro do meu coração Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Somos dois apaixonados Somos dois apaixonados Nosso amor Somos dois apaixonados Nosso amor não terá fim Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Pra conquistar teu amor Faço tudo que eu puder Mas me armar pra meu bem O máximo que puder Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me passa a sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Pra conquistar teu amor Faço tudo que eu puder Mas me agrada, meu amor O máximo que puder Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Registrando a presença do mestre Eu já estive nos teus braços Como alguém muito amado Por tuas mãos fui apagado Por tua boca fui beijado Respeitado como um rei Eu já estive no mestre Eu já estive nos teus braços Eu já estive nos teus sonhos Já morei no teu futuro Te entreguei no meu amor Te entreguei no meu amor Fui o teu porto seguro E hoje sei que nada sou Tuas coisas que ficaram Tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume O quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade E a camisola esquecida É igual a minha vida Sem você não tem sentido Tuas coisas que ficaram Tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume O quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade E a camisola esquecida É igual a minha vida Sem você não tem sentido E não tem mais E não tem mais